Todo beijo de amor, do pedaço do céu, é o momento que o sonho é real. Eu queria provar o sabor desse mel, que as fadas sabem que não tem igual. A magia do amor, ninguém pode entender, nem os magos conseguiram decifrar. É uma linda canção, dentro do coração, e é preciso ser poeta pra explicar. O que eu posso fazer, me encantei por você, é mais forte que qualquer magia. Já não sei onde estou, e no mundo real, ou da ilusão. Se eu te beijar, eu vou me transformar, jamais serei igual, no teu mundo real. As fadas são assim, jamais podem beijar, mas lá dentro de mim, não sei o que fazer, só penso em beijar você. Se um dia eu te beijar, eu vou me transformar, jamais serei igual, no teu mundo real. As fadas são assim, jamais podem beijar, mas lá dentro de mim, não sei o que fazer, só penso em beijar você. Você me enfeitiçou, você me ensinou, a mágica do amor. Bruno Gratini.